Como é bom sentir você, ter a você seu cheiro, seu gosto, quase eu morri de tanta saudade. Também, mano. Agora vamos poder nos ver sempre, sem ser escondidas na senzala. Se bem que tinha até o gostinho, aquele perigo. Não, não diz isso nem brincando. Agora, pelo menos, nós só precisamos nos preocupar em enfrentar a dona Dalina, que não pode mandar pra tronco, nem... Ela tem interesses mais importantes do que me atormentar. Hoje mesmo. Me dispensou, e nem quis saber onde eu ia dormir? Ela não deve estar querendo atrito com a Esther, não deve estar se sentindo muito segura pra isso. Então quis se ver livre de mim pra cuidar de algum assunto escudo. Acho que nós temos que continuar tentando descobrir o assassino do Sobral. E a Esther era pra o Inácio. Depois de tudo que eles fizeram pra me livrar do gênero, o mínimo que nós podemos fazer, Mariana. Ah, meu Deus, eu daria tudo pra descobrir. Não quero mais ver ela correndo riscos, Olivia. Por nada, por ninguém. Se alguma coisa aconteceu, se... Você ouviu? Não. Você é o Tarim da Lina nas escadas? Eu vou ver. Olivia, por favor. Mas, afinal, o que é sobre... A dona Alice se encontrou, sim, com o Valdir. Aquele que é a capanga do seu... Eu sei muito bem, né? Pois é, dona Alice, eles conversaram. Ela deu um dinheiro pra ele. Outra vez dando o dinheiro pra que eles... Mas sobre o que eles conversaram? Eu vi, mas eu não ouvi. A senhora falou pra ter distância. Pra... Então é uma farsa dela. Está aliviada. A Esther não nos decepciona. Vou avisar a uma avó imediatamente. É a maior entusiasta da Esther. Não, de modo algum. Não precisamos do teatro e do conselheiro. Apenas de suas reações espontâneas. Nem a Juliana contei. Em breve esclareceremos a farsa. Se a intenção era a Esther, está dando certo. Não se fale em outra coisa. Não se fale em outra coisa. Eu sei que não é elegante ser a última a sair. Caso contrário, só sairia daqui enxopada. Ah, conselheiro, a recepção estava linda. Pena uma certa baronesa, viúva, condessa, cortesã... Que tentou ofuscar o brilho da festa. Bárbara, são amigos. São apenas bons amigos. A baronesa amava o sopral. Foi o que eu disse a todos que tiveram um mau gosto de comentar o assunto. Que a Alice dava dinheiro ao Valdir, a gente já sabia. E é claro que isso tem ligação com o adulterio que ela cometeu. Será que ele... No aniversário do seu Leopoldo, o Valdir ficou horas procurando pela Alice, não ficou? É, o Trajano Isidoro também. O que não quer dizer que a Alice estava... Então, essa ligação da Alice com o Capanga pode nos levar a uma descoberta muito importante, Mariano. Ainda mais se a Dona Idalina está investigando também. Mandar o Clemente seguir? É, mas... O que você está pensando? Se a Dona Idalina, que é uma águia, está com alguma suspeita a ponto de mandar o feitor seguir a Alice, é porque aí tem muito mais coisa do que podemos imaginar. Não, 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 não.